Bom, hoje nesse ano aqui no município de Rolim de Moura mais uma Copa Rótere Depois de dois anos sem acontecer devido a pandemia, hoje acontece O primeiro jogo é um time aqui no município de Rolim de Moura e outro de Presidente Médes Nesse ano o diferencial é que tem equipes de outros municípios Que vão fazer parte e abrilhantar a Copa Rótere aqui no município de Rolim de Moura Na nossa região quase não tem isso, eu achei muito interessante A gente deslocou de lá pra cá pra jogar essa partida e ajudar o pessoal aí também Veio mais três amigos meus aí pra gente tentar ganhar esse jogo aí Mas achei bacana o campeonato aqui, interessante, plateia bacana também, prestigiar o futsal A pandemia não estava tendo, agora tem, achei muito legal E era preparado pra ganhar realmente? Cara, com certeza, né, viemos preparado pra ganhar A gente era acostumado mesmo a jogar alguns campeonatos fora de Médes e Médes E a gente veio, cara, tentar ajudar a equipe pra sair com a vitória aqui hoje Olha, nesse tempo que ficou parado na pandemia aí foi difícil Aconteceu muitas coisas ruim Mas fico muito contente que tudo melhorou Esse campeonato é um símbolo da cidade já que acontece há vários anos E tô muito feliz por poder participar dele de novo A equipe tá preparada pra poder competir, ganhar realmente o campeonato? Sim, tamo preparado, tamo focado e vamos, se Deus quiser, atrás do título A equipe tá preparada pra poder competir, ganhar realmente o campeonato de Médes e 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 Médes. A equipe tá preparada pra poder competir, ganhar realmente o campeonato de Médes e 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 Médes.